Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Que bom estar aqui com você para podermos passear juntos por mais um trechinho da Bíblia Sagrada. Você tem lido a Bíblia diariamente? Qual tem sido a sua experiência de leitura da Bíblia? Se você está lendo a Bíblia todos os dias, com certeza você tem crescido muito. Se você quer ter noção do poder que está ao seu dispor através da leitura bíblica, meu amigo, é só você lendo a Bíblia mesmo para você saber. E esse poder você adquire direto da fonte. Mas quem é a fonte desse poder, né? Na leitura de hoje você percebe o quanto Jesus é poderoso. No capítulo 6 de Lucas você se encontra aí com Jesus sendo o Senhor do sábado, ou seja, o Deus a quem semanalmente nós devemos adorar. Depois você tem Jesus com o poder de ter escolhido os 12 apóstolos, isto é, aquele que é o cabeça da nossa igreja cristã. Logo em seguida Jesus passa a transmitir vários ensinamentos, sendo assim o nosso professor Mor, o mais poderoso de todos os professores, que chega a ser a fonte do amor, né? A ponto aí de nos ensinar sobre amar até o inimigo. Você sabe que o maior poder que pode existir no universo é o amor, não é mesmo? E a maior demonstração prática, mais efetiva, mais radical dessa teoria de amar, amar, amar incondicionalmente até o inimigo, vem desse todo poderoso aí, o Messias, Cristo Jesus. Leia Lucas 6. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.